E hoje é dia de lubrificar a corrente da moto Tá bem ruim mesmo Fala seus dois, beleza? Bem-vindos no meu canal, o Desert of Dreams Hoje a gente vai limpar e lubrificar a corrente da moto Coisa de manutenção básica, corriqueira, que você sempre tem que fazer E eu vou usar aqui esses dois produtos da Motul Que é o C1 e o C2 C1 pra limpar, C2 pra lubrificar O pessoal gosta de usar o C4, né? Que é aquela branca Mas eu tava lendo as especificações dos produtos E eu achei mais adequado pra moto comum, né? Moto de estrada, asfalto O C2 Começar então aqui colocando a moto no macaco Pra quem ainda não conhece Vou deixar aí no card o vídeo De como eu fiz esse macaco Só colocar uma base E uma estrutura um pouco maior em cima Que dá pra levantar a moto de boa Aí a gente pode começar A desmontar ali E mexer com a Com a corrente Bom, a moto já tá suspensa Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse protetor Esse protetor da corrente aqui É uma chave 9 Na verdade é uma chave 10 São só dois parafusos aqui Bom, eu vou forrar aqui com o jornal Pra não fazer muita lambança aqui Principalmente aqui pneu Parte do freio Sempre legal Tá mão protegida aqui Isso aí, então vamos começar Primeiro com Com o motor C1 Que está pra ver bem aqui Se você não tiver Ou não quiser Gastar com Com esse produto Você pode usar Querosene também Com pincel Que limpa muito bem Legal dar uma tensão aqui também Na coroa E agora a gente deixa agindo aí Por uns 5 minutos Enquanto o produto reage Pedi pra vocês já deixar o seu like aí E se inscrever no canal Beleza? Pra dar aquela força Eu queria lembrar pra vocês também Pra vocês aproveitarem aí Os descontos do canal Com os nossos parceiros Akiarato Que vende estatores e reguladores de voltagem E os amortecedores Faro Rafaela Os dois sites tem 10% de desconto Com o cupom DESERT10 Bom, agora eu vou usar essa escova aqui Que eu comprei no Mercado Livre Que é própria pra limpar a corrente Mas mais uma vez Isso aqui é só opcional Você não precisa comprar Dá pra fazer com uma escovinha qualquer aí Até mesmo de escova de dente Só vai dar mais trabalho Outra coisa É sempre tomar cuidado Com a pressão que se faz aqui Tem que ser bem delicado Porque a corrente tem uns O-rings Aqui que são Umas São umas borrachinhas Que separam aqui Os elos da corrente E se você forçar muito Mesmo com a escova A série dessa escova São bem grossas São bem resistentes Você pode aí Danificar Os O-rings E você não quer que isso aconteça Então, bem de boa E você não quer que isso Pronto, tá saindo um caldinho preto aqui E agora, o que a gente vai fazer Eu vou pegar um pedaço de papel, papel higiênico mesmo É só tirar o excesso Ah, bem de leve Mas sempre cuidado pra não ficar nenhum resquício aqui E depois você pode limpar melhor Com um pano mesmo, seco Lógico que esse pano aqui já era Vai pro lixo E olha, é nítido como a corrente fica limpinha Agora eu vou vir aqui com o motor C2 E lubrificar a corrente Na era Agora eu vou só montar de volta o protetor ali de corrente E tá pronto, lubrificado Coisa simples Manutenção básica Que você sempre tem que fazer na sua moto Não é só colocar gasolina, trocar pneu Sempre tem que ter alguns cuidadinhos aí Sempre dá uma olhada se a corrente tá seca Se tá bem esticada Enfim, são os cuidados aí que a gente precisa ter com o motor Que tenha transmissão a corrente Então, tendo esses cuidados periódicos Você vai manter aí uma vida útil maior Pro seu conjunto de relação coroa, pinhão e corrente Tchau 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 Tchau